Nasce o Soa, 2 de julho, brilha mais que no primeiro Cidade Salvador, cabelo e anos de causa de emoção Nome da instituição, colégio estadual vulnerário Fundada em 2003 Presidente, Antônio Lázaro de Araújo Vice-Presidente, Valdinei Alinezes Regente, Cléber Rosa Bariza, Larissa Mbem Gabriela Santos, Águi Biscô E Mariana Carine Souza Silva Balizador, Manoel Inácio Coronado, Mariana Carine Número de componentes, 126 Histórico, fundada em 27 de fevereiro de 2017 Sempre encontrando alunos do colégio Atual campeão baiana em 2023 Mensagem Os dias difíceis São a prova mais rápida de aprendendo-nos a apreciar os bons Então, 7, meu orgulho, meu amor E quais, três, três, sete, oito! Aplausos 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 Gente, por favor, mais uma vez pedindo, recuem a pôde a grande, podem bater em vocês e vocês também aqui a galera da apresentação. Recuem por favor. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.